Você que faz parte do programa Bolsa Família, confirmadíssimo. Calendário que a gente já tinha trazido aqui, a informação, é oficial, anunciado para todo o Brasil. Inclusive, os meses durante todo o ano de 2024, vou mostrar para você. Muita gente aí não acompanhou a entrevista que o ministro Héctor Dias deu nessa terça-feira, 26 de dezembro. Ele falou de vários assuntos do Bolsa Família que vai lhe interessar. Inclusive, tem muita gente perguntando, Alex, seria tão bom se o ministro falasse sobre o aumento, né? Será que ele falou sobre a questão do aumento do Bolsa Família para 2024? Tem muita gente aí que quer saber sobre essa questão do aumento. Então, eu quero que você acompanhe essa entrevista, tá? Ele tratou de vários assuntos e, lógico, assunto que interessa para mim, assunto que interessa também para você, tá? Já peço logo no início para você ficar atento. Primeiro, deixa eu falar aqui sobre essa informação. Tem muita gente aí já espalhando, dizendo, Alex, proceda a informação sobre a questão dos empréstimos? Muita gente dizendo, ah, essa situação do empréstimo é verdade, Alex, que o governo já está liberando aí mil reais para o pessoal do programa Bolsa Família. Três mil reais que está sendo liberado também para o pessoal que é MEI. Essa informação, de fato, procede ou não, Alex? E, lógico, a gente preparou uma matéria especial tratando sobre esse assunto, tá? Então, eu quero que você acompanhe todas as informações a partir de agora, você que está aqui com a gente. Tá certo? Combinado? Então, pronto. Primeira informação, deixa eu só passar aqui. Tem esse site que está falando sobre esse valor desse empréstimo. Olha só no teu celular, no teu notebook. Preste bastante atenção, tá? Olha aí, falando sobre a questão dos empréstimos, que diz o seguinte. Nesse site, na hora da notícia, diz que Bolsa Família, governo, anuncia empréstimos de um mil reais, pelo Caixa Tem. Um mil reais. Tem outro site que fala sobre isso também, dizendo que empréstimos do antigo programa Auxilo Brasil, regras, valores e bancos para saque. Bem, o que nos interessa é justamente esse ponto aqui, que fala, ó, O governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, acaba de anunciar a notícia animadora para os beneficiários do Bolsa Família, em uma iniciativa que visa ampliar o apoio financeiro às famílias de baixa renda. O Ministério do Bolsa Família, né, que é o Desenvolvimento Social, confirmou que os beneficiários do Bolsa Família agora têm a oportunidade de receber empréstimos de mil reais através do aplicativo Caixa Tem, ó. Aplicativo Caixa Tem, mil reais. Este movimento é parte do esforço mais amplo para incentivar o empreendedorismo entre as pessoas físicas e microempreendedoras individuais, os MEIs, no Brasil. O programa SimDigital, que está por trás dessa iniciativa, oferece até três mil reais para os MEIs. QMEI, microempreendedor individual, pode pegar até três mil reais. E aí o objetivo é de fornecer recursos financeiros que possam ajudar a manter e expandir pequenos negócios. A informação que é dada é, para os beneficiários do Bolsa Família, pelo aplicativo Caixa Tem, o programa oferece uma taxa de juros atraente, começando em 1,95%. Essa taxa também se aplica aos MEIs, embora com uma ligeira variação para R$ 1,99 para os MEIs, R$ 1,95 para o Bolsa Família, ok? Então, o que é que é dito? O principal objetivo desses empréstimos é fornecer um impulso financeiro para aqueles que desejam investir em suas atividades comerciais, seja para iniciar um novo empreendimento ou para se sustentar um já existente. Então, essa é a matéria divulgada sobre os empréstimos. Ok, pessoal? Mil reais para o Bolsa Família via aplicativo Caixa Tem, R$ 3 mil para o MEI. O calendário, Alex, saiu? Olha aí, do jeito que eu tinha dito, calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024. Recursos são liberados de acordo com o final do NIS, com início no NIS 1. Então, é sempre aquela forma que a gente falou nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Então, os pagamentos vão começar dia 18, numa quinta-feira. Do jeito que eu passei aqui a informação, 18 de janeiro, e vai até o dia 31. E aí, fevereiro começa 16 a 29. O que chama a atenção é dezembro, final do ano, próximo ano, dezembro, começa mais cedo também, de 10 a 23. Então, olha, é o calendário oficial do jeito que a gente tinha dito aqui. Então, fica assim. NIS 1, atenção, é o calendário agora oficial, deixa de ser extra. Eu sempre digo, né? Deixa o claro para você que o nosso canal traz a verdade aqui. A gente olha, é o calendário extraoficial até que saia no diário oficial. Saiu, pronto, está aí. Agora se torna oficial. NIS 1, dia 18, quinta-feira. NIS 2, dia 19. Uma sexta-feira. NIS 3, uma segunda, dia 22. Nesse caso, NIS 3 pega no sábado, dia 20 de janeiro. NIS 4, 23 de janeiro. NIS 5, 24 de janeiro. NIS 6, 25 de janeiro. NIS 7, 26 de janeiro. NIS 8, 29 de janeiro. O pagamento que cai na segunda pega no sábado, dia 27 de janeiro. NIS 9, 30. E NIS 0, 31 de janeiro agora é o calendário oficial. Portanto, começando dia 18. Alex, vai ter antecipação nesse mês? Bem, pelo que a gente ouviu, o ministro ali, você vai ouvir o que o ministro vai falar, é que quem recebeu nesse mês de dezembro os pagamentos antecipados, provavelmente o governo deverá antecipar de novo. Então, são cidades no norte do Brasil e no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, no sul, provavelmente Rio Grande do Sul também, devido aos ciclonas, chuvas. E no norte, devido à seca. Vai à Amazônia, Isaac, provavelmente Pará. Enfetão é aguardar. Listas, duas listas. Listas de novas famílias e lista de desbloqueio, inclusive com direito a retroativo. Quem será? Famílias unipessoais e também aquelas famílias consideradas grandes, com 3, 4 ou mais membros. Então, você que está bloqueado, continua bloqueado, já fez sua atualização, janeiro, prepare-se que poderá voltar a receber, inclusive com direito a retroativo. Então, são duas listas. Listas de unipessoais que estão bloqueados e lista de famílias maiores, com 3, 4, 5 ou mais membros também bloqueados. Então, muitos voltarão a receber, não são todos, deixar bem claro. E alguns vão ter direito a retroativo, outros não. Então, tem gente que vai receber 4 meses, 3 meses de retroativo, 5 meses. Outros não vão receber nada, só o mês do desbloqueio. Eu sempre falo que a questão aí é quando o problema é causado ou pelo beneficiário, porque ultrapassou o prazo ou deixou de cumprir alguma regra. Nesse caso, ele é bloqueado, volta a receber sem direito a retroativo. Mas quando o erro, parte do governo lhe bloqueou, fez o bloqueio e você segue, arrisca as regras. Nesse caso, o erro não foi seu, foi do governo. Então, você tem direito a receber o retroativo. Então, são duas situações. O ministro Eto Dias, ele falou, gente, e você vai ouvir o que ele comentou sobre isso aí. Lembrar, atenção, a situação do cartão de crédito. A partir do dia 3 de janeiro, eu recebi muitas perguntas. Você que tem cartão de crédito, está no Bolsa Família, esqueça essa história. Ah, vai perder o Bolsa Família. Não, isso não procede. A partir do dia 3 de janeiro, a nova regra do cartão de crédito será assim. Se você deve, por exemplo, mil reais, se fosse hoje, os bancos iriam cobrar para você mil reais e poderia chegar a quatro mil reais. Por quê? São juros, eles chamam de juros rotativos, ou juros rotativos. Vai acabar essa história de juros rotativos no sentido de ser tão explorador. Agora, não poderá ultrapassar 100% do valor. Então, se você deve mil reais, não tem essa história de ter que pagar quatro mil, quatro e duzentos, não. No máximo, dois mil reais. Se você deve quinhentos reais, no máximo, vai poder receber, pagar o dobro, mil reais. Então, a partir do dia 3 de janeiro, a lei que foi aprovada no Congresso vai funcionar desse jeito. Ok? É a lei do cartão de crédito. Essa história de que, o Alex, eu fiquei sabendo que anunciaram que quem tem cartão de crédito vai ser, está no Bolsa Família, vai perder o benefício. Isso não procede. Isso é uma fake news grande. Tá, gente? Você pode ter um, dois, três, dez cartões de crédito. Agora, o governo está de olho na sua renda. Por quê? Tem gente que recebe cartão de crédito, mas não compra, deixa guardado. Está lá guardado. Então, não tem nada a ver. Agora, se você movimenta muito a sua renda, aí chama atenção. Porque aí, o governo, através do Ministério do Bolsa Família, faz os cruzamentos. A GED, INSS, e vai observar a sua renda. Então, é ficar atento a isso. Tá certo, pessoal? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou vendo muita gente nos acompanhando que ainda não deu like. Gente, dá o like. Faz com que o nosso vídeo seja bom, para que o YouTube possa compartilhar, para enviar para mais pessoas. Porque é muita informação importante. Quem mora em Pernambuco, atenção, hein? A qualquer momento, a governadora Raquel Lira estará anunciando os dois calendários. Calendário às mães-chefes, que terão direito a receber 300 reais. Tudo indica que é agora em janeiro ou fevereiro. Então, você que é mãe-chefe, mora em Pernambuco, recebe a Bolsa Família, tem filho de 6 anos, coloca mais 300 aí, tá? O calendário deve sair a qualquer momento. Espero que comece agora em janeiro. Caso não, ficará para fevereiro. E o calendário do abono natalino de 150 reais. Milhares de famílias vão receber mais 150. Deve ser pago em fevereiro, março, abril. A qualquer momento aí, quem mora em Pernambuco vai conferir o calendário. Tá certo? O cartão Família Carioca. Quem mora no Rio de Janeiro, janeiro será pago. Cartão Família Carioca. Já vi muitos inscritos mandando print aqui para a gente. Então, fica atento a isso. Certinho, pessoal? O Alex, o ministro Hérton Dias, ele falou o quê? Bem, ele participou do programa nessa terça-feira, dia 26 de dezembro. Ele participou de um programa, o programa A Voz do Brasil, e falou sobre o programa Bolsa Família. Ele trouxe várias informações, vários números. Eu quero que você acompanhe, fique bastante atento o que foi que disse aí o ministro Hérton Dias. Preste atenção, porque é assunto que lhe interessa. Então, não adianta pegar só um pedacinho da sua entrevista, né? Acompanhe por completo para você entender o que o ministro Hérton Dias, ele falou durante a sua participação. Então, preste atenção, acompanhe e tire suas próprias conclusões. Então, vamos lá. O que deseja o governo do presidente Lula com esse esforço que é extraordinário? De um lado, tirar o Brasil de novo do mapa da fome. Depois, também junto com essa missão, reduzir a pobreza. Qual é a grande aposta? Ao transferir dinheiro para famílias a partir de um cadastro. E veja, aqui tem um per capita, um valor mínimo por pessoa, tem um mínimo de 600 reais e acrescenta esses 600 reais, além do per capita. Por exemplo, no Auxílio Brasil, é uma família de 10 pessoas, você pagava 600 reais. Agora, uma família de 10 pessoas é 10 vezes 142, você paga 1.420. Se essa família tem crianças, crianças até 6 anos, vou imaginar que tenha duas crianças até 6 anos. Cada uma mais 150 recebe mais 300 reais. Então, 1.720. Os 1.420 mais os 300 reais. Ah, tem também mais dois adolescentes, que são crianças de 7 anos até completar 18. Recebe mais 50, então mais 100 reais. Então, aquela família recebe 1.820. Ela leva em conta o tamanho da família. A gente fez um busca ativa e localizou 2.850.000 famílias, que corresponde a cerca de 9 milhões de pessoas. Quantas cidades de 9 milhões tem o Brasil? Era isso que estava fora, não é? E o mais importante é que nenhuma família do Cadastro Único, por isso que é importante trazer todas para o Cadastro Único, que tenha somente filhos até 6 anos na pobreza. Todas saíram da pobreza. Então, isso é algo extraordinário. E aí, agora, o que a gente quer é alcançar. Ainda tem algumas pessoas que nós não chegamos, nós vamos chegar. Ministro, ainda dentro do Bolsa Família, nesse ano o governo antecipou o pagamento de parcelas do programa para os moradores de cidades atingidas pelos desastres naturais. Como é que o Ministério atua nessas cidades, nesses casos? Essas famílias que estão em municípios com decreto de emergência recebem no primeiro dia de pagamento. Em dezembro, o primeiro dia de pagamento foi o dia 11, 11 de dezembro. Então, ali tinha um calendário que a pessoa ia até lá no final do mês. Agora, não. Nesse caso, no primeiro dia, já o dinheiro na conta disponível para todas as famílias daqueles municípios. O objetivo aqui é humanizar para que essas pessoas mais sofridas tenham uma condição de renda antecipada para poder ter uma condição de compra adequada. Ministro, o senhor mencionou que um dos focos é tirar o país do mapa da fome, o foco dessas medidas. E aí, em setembro, o governo criou o Plano Brasil Sem Fome, que reúne mais de 80 ações para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Quais são as metas desse programa? Olha, muitas vezes as pessoas pensam, para matar fome é só mandar cesta de alimento. Primeiro, não funciona. Para mandar uma cesta de alimento para uma região lá do Zionamame, tem um custo tão elevado. Então, o que estamos fazendo? Mais do que o próprio alimento, às vezes. Exatamente, mais do que o próprio alimento. Tem que ir de avião, para você ter uma ideia. Então, tem toda uma estratégia de comprar em um lugar, mandar para aquela cidade polo, depois, por aeronave. E veja, o que estamos fazendo? É um plano que vai da produção. É uma horta, é uma criação de galinha, produção de ovos, produção de milho, de banana, produção de arroz, de pescado, enfim. Para poder ter ali o alimento descentralizado. Um modelo como o PAA, que foi lançado, o Programa de Aquisição de Alimentos, compra o alimento desses produtores e aquele alimento fica ali mesmo para quem precisa na própria região. Então, não tem esse custo de transporte. Gera dinheiro na economia. A gente repassou esse ano, no mínimo, 15 mil reais ali por família que vendeu alimento. E esse alimento ali entra para resolver o problema da desnutrição. A alimentação escolar, extraordinário. São 5,5 bilhões para alimentação escolar. E alimento saudável. Alimento de compra direto dos restaurantes, das universidades, escolas técnicas, das Forças Armadas, dos hospitais. Um ciclo virtuoso mesmo. Exatamente. Produção de acordo com a tradição alimentar de cada região, garantindo que esse alimento seja acessível. A transferência de renda facilita o acesso com o cartão agora de pagamento. Não é ter que ir lá na agência sacar o dinheiro, não. Ali com o cartão, vai no mercadinho, compra, vai na feira, compra, vai ali onde vende e compra o alimento. E o que eu digo aqui, assim, que é uma notícia nova aqui, em primeira mão para vocês. Há um estudo feito aqui por várias entidades, a Febraban, juntamente com a FGV, com o Banco Mundial. E olha a conclusão, o IPEA, olha a conclusão que chega. A riqueza dos mais pobres, olha como é que eu chamo, a riqueza dos mais pobres. E pobre tem riqueza? Tem sim. A produção de horta dele ali, a galinha, a batata, tudo que produzem, são riquezas. E esse dinheiro, que são bilhões, estamos falando aqui de bilhões, com o pobre no orçamento, como prometeu o presidente Lula, circulando, foi uma das coisas que mais impactou para o crescimento do PIB. Por isso que não é todo economista que vai compreender o que aconteceu com o Brasil. Ele dizia que ia crescer 0,7%, no máximo 1%, vai ter a recessão. E estamos finalizando o ano com cerca de 3% de crescimento do PIB, da economia, um dos maiores do mundo. E vai seguir crescendo. Vamos lá, ministro. Vamos falar de água. O programa Cisternas ampliou sua atuação neste ano, não só no semiárido, mas também para os moradores da Amazônia que sofreram neste ano com a seca. Quais são os resultados alcançados este ano pelo programa de Cisternas? Olha, o programa Água para Todos foi para valer. Nós integramos várias alternativas para chegar onde não chegou com água potável. E a cisterna, ela é onde não tem nenhuma condição de poço, nem de adutora, nem de um rio. Ou seja, e agora? A cisterna, ali quando chove, ela faz a captação de água de chuva e ali água limpa, água boa. Tem lá todo um sistema de tratamento. E do outro lado, a cisterna para produção. É um cisternão que faz a captação de água de chuva e ali produz uma horta, produz ali com um conjunto de produtos ali daquela região. E com certeza garante alimento e muitas vezes também para venda. Então, esse caminho, a gente liberou aí mais de meio bilhão de reais para as cisternas. Estive lá no Recife, em Pernambuco, lançando para toda aquela região, mas também para a Amazônia. Agora, estamos experimentando aqui no Centro-Oeste, também na região Sul. Ou seja, é onde tiver o mesmo problema, essa tecnologia social é uma solução boa. Muito bem. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. E eu encerro com a melhor notícia. Quando você olha, quase 2 milhões no saldo positivo de emprego do Caged, ou seja, 2 milhões de empregos a mais do que o ano passado, 73% vem de onde? O público do Bolsa Família. Então, é mentira que esse povo não quer trabalhar. Esse povo quer trabalhar e está trabalhando e ajudando o Brasil a crescer. Legenda Adriana Zanotto